Oi meus queridos, Paloma da P.K. Escola Canina. Hoje foi dia de aula com a família maravilhosa e com a Cacau, que é a labradora que está reativa com a presença de outros cães. Eu digo estar porque é um estado, a gente está tratando esse comportamento, fazendo bastante aula de socialização, apresentando cães que já estão equilibrados, ou seja, não são reativos, não apresentam nenhuma reação quando ela late, avança, tenta ir para cima. Certo? Eu aproveitei e fiz aula com a Margot, e a Margot ficou com os meus clientes, que é importante também, a Margot é reativa com outras pessoas, e ela foi muito bem na aula, então a gente conseguiu fazer um combo aí, um pacotão, e além de socializar a Cacau, e apresentando cães gradativamente para ela, para que ela caminhe para a generalização, ou seja, avistar cães, seja em ruas mais movimentadas, em parques, praças, e não apresentar nenhuma reatividade. A gente também aproveitou e trabalhou um pouquinho a Margot, e ela foi muito bem com esse casal maravilhoso. Certo? Então, assim, o que é importante salientar nesse vídeo, não façam isso sozinhos, não façam ambientação, socialização, apresentar um programa de ruídos, de dessensibilização no cachorro, sem o acompanhamento, sem a instrução de um profissional experiente, certo, gente? Porque às vezes vocês tentam melhorar um comportamento e acaba piorando, e ou desencadeando outro comportamento que não é saudável para vocês e para o cão. Certo, meus queridos? Então, simbora acompanhar a evolução dessa família maravilhosa, da Cacau, que está evoluindo, hoje ela foi bem, foi uma das primeiras aulas de socialização, depois a gente deu uma volta para dar uma descontraída, retomamos o exercício depois no final da aula, e ela foi para casa descansar. Certo, meus queridos? Então é isso, sempre acompanhado de um profissional experiente. Simbora? Beijo! É a tia da PK Escola Canina. Simbora, meus queridos!